... o trabalho, corre pra lá, corre pra cá, faz isso, faz aquilo, aí você convida ela pra vir na igreja, ih, não dá, não tem o tempo, ó, às vezes o diabo sobrecarrega a pessoa com tanto trabalho, chega no domingo a pessoa tá como? Muito cansada, aí ela fala, não, não vou hoje não, não, domingo que vem eu vou, aliás, vocês sabiam que tem um pessoal que só aparece na igreja, na Santa Ceia, vocês já observaram? Tem um povo que a gente só vê aqui uma vez por mês, qual que é a reunião mais cheia da igreja? É a Santa Ceia, aí tem um povo que aparece, tá sempre olhando, esse povo só vem uma vez, Tem gente, isso aí não é só aqui no Brás, não, em toda igreja que eu já passei, e os bispos e os pastores comentam a mesma coisa, no domingo da Santa Ceia aparece um povo que a gente não sabe onde vem, mas eles não vêm no domingo seguinte, só vai aparecer aqui quando? Na Santa Ceia! Não está, ah, mas eu tô ocupado com isso, com aquilo, é a Marta, a Marta fica assim, corre pra lá, corre pra cá, vai ali, vai não sei aonde, e olha gente, e muitas vezes não resolve nada, por exemplo, tem gente que perde a noite de sono, preocupado, aflito, e isso não resolve nada, muda nada, a única coisa que vai mudar é que você vai ficar com sono no dia seguinte, porque não dormiu, aí vai trabalhar com sono, não produz direito, dor de cabeça, passa mal, pressão sobe, pressão baixa, Resolve nada nada, agora, estar aos pés de Jesus, isso resolve? Resolve! É o que ela falou, ela estava lá sentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos, então, domingo que vem será o clamor aos pés daquele que resolve, Jesus, resolve igreja! Resolve! Glória a Deus! Pois é, agora é pra vocês, tem alguém que resolve, é Jesus, e ó, tem coisas, eu falava isso ontem, que são impossíveis aos homens, tem coisa que é impossível você resolver, nem você, nem ninguém, olha lá, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens, então, existem as coisas que são impossíveis para nós, verdade, são possíveis para Deus, glória a Deus, então, tem coisas que só quem resolve igreja, só Deus resolve, bispo, já tem bom conselho para o meu filho, para o meu igreja, você está desempregado, endividado, você vai lá, na empresa, bate um papo lá, e a porta está fechada, ela não vai, sabe, se Deus não abençoar, não vai abrir, não adianta, então, tem coisas que só Deus, casamento, marido foi embora, largou a mulher, mulher, não quero nem te ver, pintada de ouro, pintada de ouro, ela ia ficar bem valorizada, né, raspar um pouquinho do ouro ali, já ficava legal, né, não, não quero te ver nem pintada de ouro, fui, e vice-versa, tem mulher abandonando o marido também, marido, tchau, você vai levar os filhos? Não, fica você e cuida deles, ainda tem assim agora, agora está assim, antes a mulher saída, levava os filhos, agora não, os filhos ficam com você, se vira, se vira, problema seu, fui embora, hoje está desse jeito, e aí, como é que faz para voltar a gostar do marido de novo? É impossível, ou o marido gostar da mulher? Impossível, mas quem pode fazer isso, igreja? Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso, 439, que no coração do braço, vem buscar a presença de Deus, igreja, fica de pé todos, fiquem todos de pé, o bispo e o apóstolo, o apóstolo, ele está recuperando ainda, porque vocês viram que teve uma maratona, lá na África, começando em Moçambique, a concentração lá, depois, ele foi para Angola, e lá, durante, todos os dias, chegava a ser 3, 4 vezes por dia, ele fazendo imposição de mãos, imposição de mãos, todos os dias, na rua ali, aliás, a imposição começou quando ele chegou lá no aeroporto, e na rua, ele realizando imposição de mãos, olha lá as imagens, olha lá, ele foi na rua lá, em frente ao condomínio, lá onde o bispo Rildo mora, a bó estava lá, o bó sabendo ia para lá, ficava lá, de noite, de dia, de manhã, de tarde, fazia imposição de mãos, passava algumas horas, já tinha outra multidão lá, a gente teve que fazer várias imposições de mãos, e no sábado, no batismo, com milhares de pessoas, milhares de pessoas, no grama de batismo, olha lá as imagens, olha, isso aí foi o batismo, sábado, retrasado, né, lá, então foi bem puxado, ele está se recuperando, descansando, porque no domingo vai ter a imposição de mãos aqui, não vai? Glória a Deus! Ele e a pessoa estão recuperando as forças, e nós vamos buscar a presença de Deus aqui, amém? E Deus vai abençoar muito a todos nós, vamos adorar? Vamos adorar, gente, deixou sempre isso, qual que é o segredo de agradar a Deus? Adorar! Adorar? É. Mas não adora com o retrato do marido do céu, não, deixa o marido dentro da bolsa, deixa o que dentro da bolsa, larga ele aí! Não, não pega cartaz nenhum agora, daqui a pouco, nós vamos fazer um clamor, aí você levanta a foto do marido, do filho, levanta o cartaz, faz o que você quiser, nós vamos fazer um clamor daqui a pouco, a concordância, eu vou concordar com você, que você vai ser muito abençoado, mas agora no início, não pede emprego não, não, só adora, eu vou falar uma coisa para você, quem é o dono do ouro e da prata? Senhor Jesus! Quem é o dono do dinheiro? É o Senhor Jesus! Quem é o dono da saúde? Quem é o dono da felicidade? E da paz? Então se você agradá-lo com o seu louvor, ele vai te dar tudo isso! Gente, vai ter pessoas sendo curadas no louvor! Amém! Então se você estiver adorando a Deus, você vai apalcar o mundo, não vai desaparecer, você vai viver aí o subiu! Mas por favor! Você vai ser tocado, agrada a Deus, porque é Ele que dá tudo o que você precisa! Amém! Então vamos adorar? Fiquem todos de pé! Vamos adorar! Bendito é o nome do Senhor! Aleluia! 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 Amém! Santo, Santo! Oh Deus Senhor! Oh Deus maravilhoso! A leitura é maravilhoso! Alô maior não há, minha vida para te amarecer! Quem já está em troca, pegue, se fez sacrifício por mim. E eu quem sou eu pra chamar de paz o grande rei dos reis. A cruz se entregou, o rio pegado, o arco deste grande poderoso amor. O maior não há minha vida pra te adorar, sem nada em troca, pegue, se fez sacrifício por mim. E eu quem sou eu pra chamar de paz o grande rei dos reis. A cruz se entregou, o rio pegado, o arco deste grande poderoso amor. A cruz se entregou, o rio pegado, o arco deste grande poderoso amor. A cruz se entregou, o arco deste grande poderoso amor. A cruz se entregou, o arco deste grande poderoso amor. A cruz se entregou, o rio pegado, o arco deste grande poderoso amor. A cruz se entregou, o arco deste grande poderoso amor. Onde estamos, santo Onde este lugar, meu coração é Deus Onde estamos, santo Onde estamos, santo Onde estamos, santo Nosso interiorizamos Onde estamos, santo Onde estamos, santo Onde estamos, santo Onde estamos, santo E eu, que é o meu Para chamar o significado Um grande reino Um grande reino Sem perdão Por mim o peitador Esse é o mal O que é o meu Quem sou eu Um grande reino Um grande reino Sem perdão Por mim o peitador Esse é o mal O que é o meu Quem sou eu Pra chamar de paz Um grande reino Um grande reino Um grande reino Sem perdão Por mim o pecado Salvo desse grande A paz A paz do Jesus Amém Um grande reino Um grande reino Um grande reino Um grande reino É só fazer que eu Vou abrir pra você Eu já coloquei Nas minhas vestes brancas Estou sempre esperando Vem, vamos dançar Maracanã Maracanã Minhas malvadas Reclas Estou a ser Maracanã 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 Paraná, 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 eu já coloquei as minhas vestes francas Estão só te esperando, sem amor de Deus, só Glória a Deus, Glória a Deus Será que você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder E começar dizendo pra Ele, Senhor, eu vim pra te adorar nessa noite Começa a abrir a tua boca e entregar a tua adoração pra Ele hoje Aleluia Tu és santo, Deus Diga a galera aqui Eu não imaginava que era rico assim, que era rico assim, meu amor Eu não imaginava que era rico assim, que era rico assim, meu amor Eu não imaginava que era rico assim, que era rico assim, que era rico assim, meu amor Eu não imaginava que era rico assim, que é rico assim, que era rico assim, que era rico então Diga a manhã aí, vamos! Eu vá com vocês Estou só Estou só te esperando Vem, vamos! Diga a manhã, nada! Mais uma vez, diga! Diga a manhã, nada! Eu já pudei Maldinhas verde e branca Estou só te esperando Vem, vamos! Diga a manhã, nada! Maldinha verde e branca Em fogo, nos olhos Eu não imaginava Quem era linda? Sim, quem era linda? Eu vou esperar Eu vou A minha testemunha A minha testemunha A minha testemunha A minha testemunha Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu vou te dar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu amo A minha testemunha Pode formar Pode formar Isso É algo que faz um bem Tão grande pra alma Que muda tudo Muda tudo Sua vida muda Toda vez que você louva Deus Toda vez que você adora Há uma mudança Dentro de nós Ele vai lapidando Ele vai tirando o excesso Ele vai tirando a vaidade O orgulho A maldade Ele vai limpando você E nós vamos Nos tornando semelhantes a Ele Glória a Deus 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 Coisas que o mundo não pode receber Porque não o conhece Mas ele revelou para nós Ele está revelando para você agora Ele está mostrando para você um outro mundo Ele disse Eu não sou deste mundo, deste mundo eu não sou O meu reino não é aqui O reino dele é no céu E ele revela Porque o reino dos céus é chegado até você agora O reino dos céus chega para você neste momento A salvação está ao nosso alcance Aleluia A salvação está ao nosso alcance Tudo que tenho eu Errando aos teus pés Meu tesouro Meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei um bem mais precioso O reino dos céus é o meu tesouro Agora, Senhor O reino dos céus é o meu tesouro E o reino dos céus é o meu tesouro Jesus, meu valor é maior Jesus, meu valor é maior Eu encontrei, eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais vencioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais vencioso Amém! Glória ao Senhor Jesus! Aleluia! Estarão se festas, graças do Senhor Jesus Assim como fez Maria, vamos declarar Como Maria, que estava teus pés Essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro 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 Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que estava teus pés Dizeste, a ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro 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 Eu encontrei, eu encontrei Eu encontrei, mas meu Senhor Eu enganei, eu encontrei Eu encontrei, eu encontrei Eu encontrei, mas meu Senhor Glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus! Amém Onde a tua glória reina, meu Senhor Amém, glória ao Senhor Jesus É maravilhoso, igreja Estamos reunidos aqui No templo do Senhor Para ouvirmos a palavra Para nos edificarmos e enchermos Enchermos o nosso coração da presença Da alegria A alegria de ter um Deus tão grande Tão maravilhoso Um Deus tão tremendo e poderoso Aleluia Louvado no nome do Senhor Jesus Glória a Deus Agora Diga-lhe ao único Ao único que é digno de receber Ao único que é digno de adoração, de louvor, de honras e de glórias Diga a Ele o quanto você o ama O quanto você está feliz Feliz por estar em sua presença Por estar em sua casa Se fortaleça, igreja Se fortaleça Se encha do Espírito Se encha da presença do Altíssimo Diga a Ele o quanto O quanto é precioso Estar na casa dEle Amém, glória ao Senhor Jesus É maravilhoso É maravilhoso Poder te adorar Neste lugar onde Os louvores Sonidos a dedo Para ser encantado ao Senhor Para ser entregue ao Senhor Pai É maravilhoso Alimenta o Senhor O que nós estamos sentindo neste momento A presença do Senhor A alegria A alegria da salvação A alegria A alegria de ter a Tua presença em nós Vem Vem Espírito de Deus Amém Vem Espírito do Altíssimo Enche Enche a Tua igreja Fortalece Fortalece Esse povo Pai Faça Faça deles Meu Senhor Verdadeiros Verdadeiros adoradores Cujo coração é todo teu A escolha é o Senhor Sempre será o Senhor em primeiro lugar Adore-nos Adore Abra a sua boca E louve ao Senhor Louve com a sua alma Seja grato Porque Ele está aqui Ele está recebendo a nossa adoração Receba Pai Receba o nosso amor Receba o nosso carinho Receba a nossa gratidão Receba Pai A alegria A alegria A alegria que está dentro do nosso peito É para o Senhor É para o Senhor É para o Senhor Então receba Pai Glória a Deus Glória a Deus Obrigada 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 a Deus Diga a igreja Obrigada Obrigada por todo o tempo Obrigada por essa alegria Por essa oportunidade De estar na tua casa Na tua presença Te adorando Te adorando Te glorificando E te exaltando Obrigada 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 Não sei Que Ele Vim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Me escolheu Pra me salvar Ele escolheu A cruz Pra me dar vida Foi que Ele morreu Eu não tinha nada Para oferecer Eu sei Que nada Fez Pra merecer E os meus Refeitos Ele não Olhou Simplesmente Ele me Amor Isso é Amor Isso é Amor E tem Um nome Glória a Deus Pai maravilhoso Isso é Amor Isso é Amor E tem Um nome O amor Tem Um nome O amor Tem Um nome E o nome Dele É Jesus O nome Dele É Jesus O amor Tem Um nome O amor Tem Um nome E o nome Dele É Jesus O nome Dele É Jesus Eu não Eu não Tinha Nada Para oferecer Eu sei Que nada Fiz Pra merecer E os meus É amor É amor Isso é Amor Isso é amor E tem Um nome Isso é amor Isso é amor Isso é amor E tem Um nome O amor O amor Tem Um nome O amor Tem Um nome E o nome Dele É Jesus O nome Dele É Jesus O amor 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 O amor Tem O nome O nome Dele É Jesus O nome Dele É Jesus O nome Que está Acima De todo O nome Aleluia 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 Isso é amor, e tenho nome Isso é amor, e tenho nome Isso é amor, e tenho nome O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus 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 Isso é amor, e tenho nome Glória a Deus Toca Pai Toca agora no teu povo Nós adoramos e te louvamos Agora queremos te pedir Pai Queremos pedir o socorro do Senhor Para esta pessoa que está enferma Doente Chegou aqui hoje fraquinha Chegou aqui hoje Debilitada Passando mal Pai Pai, esta pessoa aqui Está enfrentando tantos problemas financeiros Dívidas Portas fechadas Desemprego Este pai e esta mãe pedem Por um filho perdido nas drogas O neto Já dando tanto aborrecimento Toca com a tua mão agora Igreja Deus toca na sua vida agora Amém Receba a saúde agora Receba a saúde Seja livre dessa enfermidade Eu recebo a saúde Esse nódulo Esse tumor Esse câncer Seja livre agora Da falta de ar Da bronquite Da diabetes Seja livre da artrite Artrose Reumatismo Deus entrega uma coluna nova Para você agora Juntas novas Ele entrega a saúde agora Senhor Clareia a vista daquele Que não está enxergando mais Toca no surdo Toca no paralítico Toca agora nesta pessoa Pai Que está acompanhando Essa programação Lá do outro lado Está doente Enferno Toca nela também Toca nesta pessoa Que está no hospital Agora Acompanhando a programação Aguardando uma cirurgia Se recuperando De um tratamento Essa pessoa Está desenganada Pai Está desenganada Os médicos disseram Que não tem mais o que fazer Obrigado Os médicos Operam o milagre Agora Estamos no domingo Da concordância Amém Glória a Deus Estamos concordando Aqui agora Eu concordo Plenamente Concordando a respeito Do milagre Concordando a respeito Da cura Concordando a respeito Da prosperidade Da libertação Dos vícios Estamos concordando Estamos concordando Aqui meu Deus A restauração Do casamento Da família Move a tua mão Toca Toca meu Deus Agora com o teu poder Toca com a tua força E vai libertando Quebrando os grilhões Faz cair por terra agora Todas as maldições Pragas Olho grande Inveja A maldade Vai caindo por terra agora O mal vai sendo banido Da casa dela Da família dela A saúde vai sendo derramada Igreja diga Eu recebo Eu recebo Saúde Saúde Força Ânimo Eu recebo Prosperidade Portas abertas Fartura Abundância Diga Eu recebo União Na minha casa Paz Na minha família Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Em nome do Senhor Jesus Amém Em nome do Senhor Do Santo Deus entrega a sua vitória Deus entrega o seu milagre Eu ouvido dela Abriu agora Bispo Passou o ouvido Abraente Eu tomo Abraente Descampou O ouvido dela Agora Acabou de receber o milagre Agora Bispo Graças a Deus Você está se sentindo bem Eu Respira fundo Ô Glória Você sabe que o ar Aqui dentro é diferente Do ar lá fora É O ar aqui está impregnado Da presença de Deus Glória a Deus É a graça dele igreja Glória a Deus 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 Eu sou milagre contra Bispo E assim Acabou de destapar o ouvido Não estava ouvindo Glória a Deus 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 Calma Eu também Da geração jovem ela Los angela Mas me conhece como Jane Jane Nada a ver uma coisa com a outra É Não é Eu moro com a mulher Ô Jane Rapaz Rapaz Primeiro, eu estava ficando olhando para o Senhor, esse lágrito, esse ouvido estava surdo, não ouvia quase nada, aí deu uma explosão, aí eu comecei a ouvir, porque eu tinha dificuldade, eu fui para Recife, voltei, voltei com sem unidade, que foi terrível, e no final de todas as enfermidades que eu tinha perto, veio para o ouvido, e até eu senti o mal cheio, do nada aconteceu, porque, glória a Deus, eu tenho muita saúde. E aí, eu não estava ouvindo desse lado, 100%, aí eu comecei a ouvir, porque estava muito ruim, ela dizia, mamãe, a senhora está falando muito alto, eu disse, mamãe está meio surda, então, eu estou ouvindo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É, a pessoa quando está surda, ela fala alto mesmo, porque ela não ouve a própria voz, aí ela tem que gritar. Se mexer, por causa do ouvido, que estava doendo muito, eu tentava cuidar, 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 e não passava. Aí, agora, durante o culto, durante a oração, ela estava chorando, e ele chegou falando que já estava curada, e realmente estava, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Fala obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Traz elas aqui, glorifica, querida. As pessoas que não fazem isso, e se vai se não, é isso. Espera aí, antes de eu ir para as redes sociais, eu queria... O Tarzan, é o Marcos. Ô Marcos, vem cá, Marcos, vem cá para traçar sua vida. A Jane falou assim, o Tarzan tem que... Cadê o sobrinho também, velho sobrinho também. Meu, e agora são dois. Daqui a pouco, vem todo mundo, mais um casal aqui também. Quando eles vão chegando aqui, uma imagem aí... A Franciléia recebeu o milagre, bicho. É, peraí, calma, bicho, vamos chegar na Franciléia. Mas é ela aqui, bicho. Ah, é? Sim, senhor. Essa da imagem aí, é a Franciléia? Sim. Ô filhinha, a Paios. Qual o seu nome? Eliana. Ô Eliana. O que aconteceu com a Franciléia? Ela pegou bronquilite, ela ia ser entubada, mas eu pedi para Deus, que eu amei, que ela foi salva de lá e saiu de alta. Gente, olha o que que é feio. Essa Franciléia aí, certamente o nome você colocou em homenagem à bispoa Franciléia, não é isso? Não é? Aham. Mas aí ela ficou doentinha e ia ser entubada. Ia ser entubada. Aí eu também adeus, joelhei na cama e pedi para Deus, para minha filha não ser entubada. Vocês são ciganos, né? Exato. Gente, os ciganos têm demonstrado uma fé tão grande. Tão grande. Jeremias 31. Você vê Deus tem um plano na vida dos ciganos. Senhor Deus abençoe. Eu não sei se você sabe, os nazistas, na segunda guerra mundial, perseguiram os judeus. E os ciganos. Levaram os judeus para as câmaras de gás, porque o povo judeu é o povo da promessa. Na verdade, aquele endemoniado ali estava tentando matar o povo da promessa. E entre os que eles perseguiam estavam os judeus, os ciganos. Milhares de ciganos foram mortos nas câmaras de gás. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um plano na vida dos ciganos também. O diabo sabia que os ciganos abraçariam a fé e estavam tentando matá-los lá para que eles... Que coisa, né gente? Filhinha, parabéns. Sua filha é linda. É linda. Esse que está do seu lado é quem? Meu esposo. Qual o seu nome? Santiago. Ô Santiago. Sério? A filhinha é a Franciléia. O pai é o Santiago. Que bacana, né? Não, Santiago, você confirma o que a sua esposa está falando? Sim. A filhinha ia ser entubada, né? Ia. Ia. Mas o médico dos médicos chegou primeiro, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você clamar a Deus, Deus vai impedir muita coisa ruim de acontecer na sua vida. Amém. Se eles não clamassem a Deus, elas seriam entubadas. E aí sabe lá o que poderia acontecer. Mas por que não foi entubado? Embora a situação fosse grave. Clamaram a Deus. Qual que é o segredo? Não tem segredo. Se você clamar e buscar a Deus, Deus socorre. Parabéns, filhinhos. A filhinha de vocês vai dar muitas e muitas alegrias para vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Hein? Amém. Aonde? Ah, é? Ali na foto está a toalha dos 7 mil. O foto está a toalha dos 7 mil que não se dobra. É isso mesmo, filhinha? É. Esse é o detalhe que o Chico viu lá. Eu não tinha visto não. O Chico viu. O Chico tem o olho de águia, né? Oh, Glória. Filhinhos. Bispo, desde que ela era novinha de um mês, ela sofria muitos problemas de saúde, sabe? Ela ficou muito tomando antibiótico. Muitas coisas fortes. Devo na hora de ir para o hospital, tomar soro uma vez, torava. Qual a idadezinha dela? Agora ela tem 6 meses. Gente, você vê, né? Amém. 6 meses. Olha quanta coisa essa criança já passou. É. Mas agora, filhinho, daqui para frente vocês vão ver muita saúde na filha de vocês. Ela vai crescer forte. Glória a Deus. Bonita. Como eu disse, vai dar muitas alegrias. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vem cá o casal. Glorifica a gente. Vai se sentir uma ideia, larga, brisouça. Hoje eu vou chamar Jesus. Ai Jesus. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus. Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Maravilhoso Glória a Deus Agora chega mais rápido o WhatsApp Deus abençoe agora Quando o meu corpo O médico disse Que era fibromialgia Jesus Na hora que vocês levantaram a mão Eu senti o meu corpo Queimar E olha isso bispo A dor saiu bispo Sentir a cura agora Glória a Deus Glória ao Senhor Jesus Glória a Deus Gente tem anjos lá na sua casa agora Glória a Deus Tem anjos na sua casa Tudo Ajeitando tudo Quando eu falo ajeitar Não é botar Arrumar a cama Não é guardar o travesseiro Não é isso não Ajeitar a situação Prosperidade Paz na sua casa Sabe os anjos estão visitando Os anjos estão visitando Seus familiares agora Tem milagre forte acontecendo aí Cacete rara Deus te abençoe meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Bispo Bispo é o seguinte Quando eu cheguei aqui nessa obra Eu não cheguei sem nada Eu era suicidado Por conta da situação De uma vida completamente desregrada E graças a Deus hoje Acompanhando as orações de vocês A pregação de vocês Eu tenho sido abençoado Aqui nessa obra Ok E o apóstolo Valdemiro Santiago Propôs Texto E tal Estou vendo um ali Depois eu estou vendo o outro É isso? Positivo Isso aqui é uma conquista Isso aqui foi o que eu vendi Semana passada Tá ok E recebi o dinheiro Tá ok E vim entregar os dízimos Para a casa do Senhor Jesus Cristo A obra Então o apóstolo Peraí, peraí, peraí Só uma mentira Você é de sinistra fiel Positivo Gente, um detalhe Você tem que entender Eu sim Tem gente que é que nem os dez leprosos Na verdade os nove Recebençam E não voltam Para agradecer Eu sim Prospera E não dá o dízimo Dos dez Um voltou para agradecer Reconhecer Amém Quando você recebe o seu dinheiro Sua renda Faz uma boa venda Ganha uma causa na justiça Etc Aí você separa o dízimo Você tá reconhecendo O que Deus fez por você Aí o que Deus vai fazer? Ele vai continuar te abençoando Você pode ver que o Farias Vira e roda Tá dando testemunho aqui Por quê? Ele vai sendo fiel Aí Deus vai abençoando Ele vai sendo fiel Deus vai o que? Abençoando Então não toca no dízimo Glória a Deus É verdade A Bíblia diz que pesam a maldição Em quem toca no dízimo Amém A Bíblia fala Com maldição Sois amaldiçoados Amaldiçoados Olha que coisa Porque a mim me roubais Vós a nação toda Ou seja A nação A maioria do povo Rouba a Deus Por isso que você vê Vou fazer uma pergunta para você O Brasil é um país rico É Gente, eu estou para dizer que aí fora Não tem país com tantas riquezas como país O Brasil Água, água, vontade Terra boa que tudo que planta dá Uma diversidade de frutas Vegetais Uma fauna Uma coisa extraordinária Mas o povo é pobre O povo brasileiro é uma luta manada E olha que o povo brasileiro é trabalhador Verdade Mas não prospera, sabe por quê? Porque a nação rouba a Deus É verdade É verdade Está escrito Não, isso não quer dizer que você Por conta disso vai ser amaldiçoado Seja dizimista E você vai ser a exceção Seja dizimista E as pessoas vão ver uma diferença na sua vida É verdade Então você é fiel De tudo que Deus te dá Você separa o disso Com certeza É o seguinte Eu tenho vindo nas portas E graças a Deus Tudo que está dando errado Supostamente Está dando certo para mim Os inimigos espirituais Eles se levantam contra você Agora você está sendo visto Esperando Sem eu saber de nada Então Eu tenho vindo nas portas